Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nessa ocasião vamos novamente dar continuidade às informações do auxílio emergencial. Quatro notícias eu vou passar para vocês neste vídeo, todas elas importantíssimas. Vem aí o novo Bolsa Família e para receber aqueles que já são beneficiários vai passar por um novo processo aí que Bolsonaro falou. Então há mudanças quanto a isso e eu vou apresentar para vocês quais são elas neste vídeo. Vamos falar também do auxílio emergencial do Rio Grande do Sul e do auxílio emergencial de Minas Gerais, que tem muito repercutido aqui e muitas pessoas perguntando. E por fim, vamos falar aí sobre uma possível volta dos 600 reais a partir de agosto. E por que a partir de agosto? Agosto é quando acabam os pagamentos deste auxílio que está presente no momento de 150, 250 e 375 reais. Eu sou o Pedro, esse é o canal PH Tutoriais e seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, vamos começar esse vídeo falando aí sobre o novo Bolsa Família. Bolsonaro em Alagoas falou aí um pouco sobre o novo Bolsa Família, como que vai funcionar, qual será o valor e algumas coisas a mais. Bom, o que saiu foi o seguinte. O novo Bolsa Família começará, já está quase finalizando, mas ele deve começar a partir de agosto. E para solicitar esse novo Bolsa Família, não será como acontece no momento, que você vai até as prefeituras de sua cidade através do CRAS e pede lá, solicita o Bolsa Família, apresenta suas informações de renda e algumas informações pessoais, documentos familiares. Agora, pelo que tudo indica, o cadastro do novo Bolsa Família, que deve ser de 250 reais o valor médio, ele informou que agora o valor médio é 192 reais, será aumentado para 250 reais. E agora, tudo indica, o novo cadastro do Bolsa Família será igual ao do auxílio emergencial. Como assim igual ao do auxílio emergencial? O ano passado, o auxílio emergencial era cadastrado via aplicativo. O novo Bolsa Família deve seguir o mesmo padrão. Os cadastros serão feitos por aplicativo. Foi o que disse aí Bolsonaro na última quarta-feira. Confira agora o que ele disse em relação a isso. Obrigado, João Roma, por estar à frente do Ministério da Cidadania. Você trabalha voltado para os mais humildes. Está quase pronto. Também a questão do novo Bolsa Família, proposta tua. E mais ainda, brevemente, a inclusão do Bolsa Família não será mais procurando prefeituras pelo Brasil. Será feito através de um aplicativo. Vamos libertar as pessoas mais humildes do julgo de quem quer que seja. Essa informação que ele divulgou, que muitos desconheciam, não agradou a todos. Veja só então o que a ex-secretária nacional de Renda e Cidadania disse a respeito disso. Letícia Bartolo, ex-secretária nacional de Renda e Cidadania, responsável pelo programa Bolsa Família e do Cadastro Único, diz que solução anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro vai apartar ainda mais o estado da população mais pobre e desconsidera a colaboração federativa que deve envolver o combate à pobreza. E ela diz o seguinte, em relação a esse novo cadastro que será por aplicativo. O governo se esquece que as famílias não vão simplesmente se cadastrar. Elas entram num centro de referência de assistência social, que é a porta de entrada do estado, que vai avaliar as necessidades da família, inclusive dificuldades de moradia, situações de violência. Transformar tudo num aplicativo é apartar ainda mais o estado da população mais pobre. E ela diz o seguinte em relação a isso, a implementação do cadastro via aplicativo pode sim ser um complemento, mas não ser substituído de forma completa. Veja só o que ela diz. A digitalização pode ser uma aliada em complemento à atuação presidencial do estado, e não em substituição. Ou seja, é importante que isso seja feito, mas não que seja trocado à forma atual, substituído. Seja implementado como um complemento à atual situação de cadastro do Bolsa Família. E o valor, como eu disse para vocês, deve ser superior ao que é agora e vai chegar a R$ 250,00. Bom, a segunda informação desse vídeo. Em Minas Gerais deve chegar em breve um novo auxílio emergencial de R$ 600,00. Mas para isso, o governador do estado deve sancionar essa lei que edita esse novo pagamento do auxílio emergencial. E o governador tem até o dia 21, ou seja, daqui a alguns dias, para de fato assinar e sancionar essa lei. Veja agora as informações na tela. O governador Romeu Zema tem o prazo de até o dia 21 deste mês para sancionar o projeto de lei que cria o auxílio emergencial Plano de Recuperação Econômica Recomeça Minas. Fonte da Itatiaia, que é o site que veiculou essa informação, afirmaram que, mesmo com a sanção do projeto de lei até o dia 21, o benefício só deve ser pago, de fato, no fim do prazo, em agosto. Então, como muitos aí do estado de Minas Gerais estavam preocupados, achando que iam começar a receber o benefício, não. Agora, foi informado que esse auxílio de R$600, que vai ser pago em cota única, deve chegar só depois do pagamento dessas quatro parcelas do auxílio emergencial que está presente no momento. Então, só em agosto, esse pessoal de Minas, Minas Gerais, vai poder receber esse valor de R$600 em parcela única. Somente em agosto, essa informação do auxílio emergencial de Minas Gerais. Vamos falar agora do auxílio emergencial do Rio Grande do Sul, que será de R$800 aí e começará a ser pago pelas mães-chefe de família. Essa informação, de fato, é verdadeira e vai começar já nesse próximo dia 17, nessa segunda-feira. Quem é do Rio Grande do Sul e atende os critérios, pode verificar se vai receber. Confira na tela agora como você, de Minas Gerais, mulher-chefe de família, pode consultar se você tem direito ou não a receber esse auxílio. Você vai entrar nesse site aqui do seu estado, Rio Grande do Sul, vai estar na descrição do vídeo para vocês. Aqui tem os detalhes de como vai funcionar esse auxílio emergencial. O valor será de parcela única de R$800, começa nessa segunda-feira, dia 17. Aqui tem os critérios, o que essas pessoas devem atender, essas regras, para poder receber. E como você faz a consulta, é importante que você leia também essas informações aqui. Eu vou deixar na descrição o link. E aqui vocês vão vir abaixo, aqui na página, vai ter aqui. Clique aqui para acessar o serviço. Vocês vão clicar nessa informação, você que mora no Rio Grande do Sul, mulher-chefe de família, vai colocar o seu CPF aqui, vai clicar em enviar. E vai aparecer para você, se você tem o direito ou não de receber o auxílio emergencial de R$800, parcela única. Bom, dito isso, vamos agora a informação de fato que está no título do vídeo. O auxílio emergencial de R$600 em nível nacional, ou seja, federal, ele poderá voltar em agosto? Bom, a informação que saiu é... O Ministério da Cidadania e a data prévio, junto com a Caixa, informaram que no momento há recursos em sobra desses pagamentos que vão acontecer dessas quatro parcelas. Estimava-se que mais de 46 milhões de pessoas recebessem essas quatro parcelas do auxílio emergencial de R$150, R$250 e R$375, mas, ao contrário do esperado, apenas 40 milhões de pessoas estão recebendo e vão continuar recebendo agora a segunda, terceira e quarta parcela. Com isso, vai sobrar aí uma grande quantia desse recurso que estava separado para os pagamentos do auxílio emergencial. E aí, há um questionamento por parte de diversos órgãos a respeito dessa sobra de valores aí, desses recursos destinados ao auxílio emergencial. Pode-se esperar que, em agosto, seja pago uma parcela apenas com esses valores restantes, no valor de R$600. Isso foi informado nos bastidores, porque pode ser uma oportunidade de Bolsonaro se promover para as eleições do ano que vem. Essa informação foi divulgada, não tem nada oficial ainda, mas é uma notícia muito relevante, porque, como eu já disse e como foi informado, apenas 40 milhões estão recebendo o auxílio e deve ser o número de pessoas que vai receber todas essas quatro parcelas. Com isso, 6 milhões de pessoas ficaram aí sem receber, essa era a quantia estimada de ser pago, 46, apenas 40 estão recebendo. Sobrará recursos significativos e esses recursos podem ser destinados a uma cota única de R$600 no mês de agosto. Não temos nada confirmado sobre isso ainda, mas vou continuar acompanhando essas notícias para vocês de bastidores. E caso haja alguma informação mais concreta a respeito disso, imediatamente eu volto aqui para informar para vocês em relação a isso. Lembrando que amanhã inicia-se os pagamentos da segunda parcela. Confira aqui o calendário, não é o calendário completo, porque eu vou dia após dia detalhar as datas de benefícios de pagamentos. Então amanhã é para quem nasceu em janeiro e no próximo dia para quem nasceu em fevereiro, como vocês veem agora na tela. Certo? Então é isso, qualquer informação aí dessa possível volta de R$600 em agosto, eu venho comunicar aqui com vocês. Os pagamentos começam amanhã da segunda parcela do auxílio que está aí, nesses valores baixos. Mas qualquer notícia vocês sabem, aqui no canal sempre com informações verídicas, confiáveis e seguras e sempre em primeira mão. Saiu notícia nova, aqui você encontra em primeira mão. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo com mais informações detalhadas do auxílio emergencial. Deixe o seu like que é muito importante, não sai do vídeo sem deixar o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!